Maravilhoso. Agora, deixou mimos para alguns participantes? Deixei mimos para participantes, deixei todos os meus buckets para o PA, para o Scooby, que gostavam de pegar emprestado. Eu pegava muito bucket emprestado do PA também, boné. E quando ele entrou no paredão, ele tinha deixado bucket para mim também. Então, retribuí, deixei todos os meus lábios, eles usarem muito. Será que é comida? Então, deixei todos os meus buckets lá, deixei calça moletom para as meninas que estavam precisando de moletom, deixei toquinha de cetim, deixei coisinhas. Bom, mas foi tudo, gente. Suas festas foram demais. Gente, eu tive duas festas. Bora é a minha nova gíria. Perfeita, é isso. PA já estava usando ele no raio-x. Ai, que bom, que bom. Eu ainda não assisti tudo, vou assistir a edição de hoje. Mas é isso, gente. Agora, bora, né? Bora. E é isso. E jogo que segue lá dentro, vida que segue aqui fora. Jade, tu jogou bem, só que ficou na pessoa errada. Mas foi uma ótima jogadora, parabéns. Muito obrigada. É isso. Agora que eu saí, eu vou conseguir assistir tudo com mais calma, para poder realmente averiguar. Mas lá é muito louco, gente. Você não tem noção, assim, de como que é você estar numa casa com, tipo, centenas de câmeras, só que você só tem dois olhos. Então você tenta, tipo, saber o que está acontecendo, mas não tem como você estar em todos os lugares. E as coisas que acontecem com você, que você vai a partir disso. Beijo para todos os FCs. Ó, chupa esse pirulito. Já chupei o pirulito no início da live, falei que ia falar isso. Feliz. Scooby, então, moçara agora com seu chapéu de crochê. É isso, estou com muita saudade dos meninos, gente. De toda. Ai, foi tudo, assim. Deixa eu ver, queria ter essa experiência também, só quem sabe, só quem está lá sabe o quanto é surreal. Mas é exatamente isso, gente. Estar lá é simplesmente mágico.